Música Bem-vindos meus amigos a mais um Domingo Mod Sim, no último domingo eu mostrei pra vocês O mod do Super Too Many Super Shotguns E eu achei engraçado aquele mod De modificar as armas E agora eu trago outro pra vocês Que é Extreme Weapons Pack E mais uma vez eu usarei Shit, por quê? Porque mano, esse mod é insano O que esse mod faz? Ele substitui apenas as armas do dom Correto? E substitui por Velho, coisas muito inútil Mas eu vou mostrar pra vocês Primeiro a pistola Beleza? A pistola Olha lá, estou atirando normal, correto? Deixa eu matar primeiro os bichos Vocês vão entender porque eu não estou largando o gatilho Beleza Vou largar o gatilho agora O botão de atirar A arma travou E eu não posso trocar de arma Enquanto ele não trocar a animação Olha lá Mesmo esquema Dei um tiro A animação de limpar a arma Mano, esses mods estão ficando cada vez mais loucos E isso torna a dificuldade do jogo muito grande Porque é o seguinte A maioria das armas é inútil Vamos lá Uma outra arma A Super Shotgun Eu vou dar um tiro com ela Parado Olha os inimigos aqui Eu vou parar Larguei o direcional Só vou dar um tiro Você viu como o cano é menor Eu... Eu sou obrigado a virar pelo coice da arma E o Doom é meio burro Ele não sabe recarregar a arma Olha a dificuldade que ele tem pra recarregar a arma Vamos a outra arma agora Ó, 12 normal Apertando pra disparar Esparou Travou Vamos tentar dar outro tiro Trava de novo É a minigun A minigun também Mais uma vez Olha, eu vou estar aqui Eu vou dar alguns... Vou apertar o botão E vou largar o direcional Pra vocês verem o que ela faz Primeiro ela demora muito pra dar um tiro E depois Olha o coice É muito forte, velho Fica praticamente impossível de usar Beleza Ah é Enquanto a animação está correndo Eu não posso trocar de arma Essa daqui é maravilhosa Bom, eu estou usando a bazuca Vocês provavelmente imaginam o que acontece Você aperta o botão Sai o míssel Explode os inimigos Será mesmo? Vamos mostrar pra vocês Ali em inimigos Primeiro disparo Olha o míssel Velocidade que o míssel tem Opa, vou acertar Nossa, explodiu, velho Primeira vez que explode Deixa eu tentar de novo Olha lá Parou Caiu A outra arma Essa daqui é a plasma gun Vocês lembram Ela dá tiros de plasma Lógico O próprio nome já diz Mas o que ela faz aqui Vocês estão vendo que está escrito Vacuum E pra quem não sabe Vacuum É aspirador de pó Então Vixe, peraí O que eu fiz? Matei Peraí, vamos de novo Porque eu nem sei o que eu fiz Será que eu ativei outra arma sem querer? Tenta mais uma vez Ah, sei lá Que matou de uma vez Bem Essa arma aqui É famosa Essa daqui É a BFG Correto? É a arma mais forte do jogo E o que ela faz nesse mod? Ó, apertei o botão de disparo Ele está carregando o disparo Olha, demora, velho 3, 2, 1 Travou Travou Olha, até que vocês estão vendo os tiros bons Porque geralmente ela dá um tirinho bem pequeno Deixa eu tentar girar Nossa, velho Olha a demora, velho Se fosse uma batalha, ela estava lascado Olha o tirinho que ela tira, velho Ah, é Beleza Agora é outra arma legal Que é o Game Boy Olha que louco, velho Cheio de tetaninha do Mario Mas eu não esperava que ele tire esse Espera aí, deixa eu apertar de novo Olha lá, agora eu estou tirando moeda Não, ela tem um terceiro Aê E agora a bola de fogo do Mario E por último, mas não menos importante Vou mostrar a tela fora Essa escova de dentes É a motosserra Que eu acabei de morrer de novo Bom, já que eu morri Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, meu amigo Eu adoro esses mods de Duntan Cada vez mais loucos em Sanos E... Bom, é isso Espero que tenham gostado Se divertido É comumente me divertir jogando com esses mods É, se vocês quiserem fazer gameplay Dos mods em si Mas como tem muita arma pra mostrar Eu não quero me prolongar muito É... Dá pra vocês terem uma ideia dos mods Por favor, deem like se gostaram Se não gostaram, deem dislike Mas conversem Comentem Falem Dê alguma dica de um mod Que vocês querem ver Beleza? Muito obrigado E até a próxima